Ela é do tipo que eu gosto muito de conversar, mas não fica de papapá Vai ser de espino deitando na minha cama, prontamente conversando Ela tira minha roupa, essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz, não venha safada e simpática Deixa o Kevin com gostoso, quero mais Vai, é bola pro pai, vai na minha vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, vai na minha vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, vai na minha vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, vai na minha vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra quem foi maltratar a menina E hoje é de maior o Kevin cria Vai, é bola pro pai, vai na minha vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, vai na minha vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, vai na minha vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, vai na minha vai Descendo, descendo Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de pá, pá, pá Vai, é bola pro pai, vai na minha vai Ela tira minha roupa Essa menina, mete muito gostoso Dá pra ver Que ela gosta do que faz Novinha, safada, simpática Deixa o Kevin com gostoso Que ela é do tipo que gosta muito de conversar Fazer demais sua filha E virou controle sem pilha Pra quem foi maltratar a menina E hoje é de maior o Kevin cria Vai, é bola pro pai, vai na minha vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, vai na minha vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, vai na minha vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, vai na minha vai Descendo, descendo É que o que é da minha platina Mas é difícil, meu irmão Eu atirei depois de dois segundos Tá no chão Precisa nem conversa Quando tu me anda a minha cabeça Já te mandei pra debaixo da terra Já te mandei pra debaixo da terra Já te mandei pra debaixo da terra Eu na ranqueada, irmão Só tirou, caiu no chão Bug de mira, irmão É os cara da padrão Bug de mira, irmão Eu na ranqueada, irmão Eu na ranqueada, irmão Só tirou, caiu no chão Bug de mira, irmão É os cara da padrão Bug de mira, irmão Eu na ranqueada, irmão Ela só tirou, caiu no chão Bug de mira, irmão É os cara da padrão Bug de mira, irmão Ainda ali no bar Manda pra elas Pegou a visão Pegou a visão Pegou a visão Eu sempre queria Fido platina Mas é difícil, meu irmão Eu atiro e depois de dois segundos Cê tá no chão Precisa nem conversa Quando tu miras na minha cabeça Já te mandei pra debaixo da terra Já te mandei pra debaixo da terra Já te mandei pra debaixo da terra Eu na ranqueada, irmão Só tirou, caiu no chão Bug de mira, irmão É os cara da padrão Bug de mira, irmão Eu na ranqueada, irmão Só tirou, caiu no chão Bug de mira, irmão É os cara da padrão Bug de mira, irmão Eu na ranqueada, irmão Só tirou, caiu no chão Bug de mira, irmão É os cara da padrão Bug de mira, irmão E aí, DJ Juninho, sentiu? E aí, DJ Juninho, sentiu? Eu encontrei a arma nova O cara tava lá em cima Mas o que eu quero de verdade É levar na granadinha Vai só de sacanagem Você tá na guaritinha Vai só de sacanagem Você tá na guaritinha Vai só de sacanagem Você tá na guaritinha Quando eu acerto Tá embaixo Quando eu erro Tá em cima Quando eu erro Tá em cima Vai morre Vai morre Lá em cima Vai morre Lá em baixo Vai morre Lá em cima Vai morre Vai morre Lá em baixo Vai morre Lá em cima Vai morre Lá em baixo Vai morre Lá em cima Agora é tudo com o DJ Vamos dar uma aceleradinha E aí, DJ Juninho, sentiu? Chegou de sucesso Eu encontrei a arma nova O cara tava lá em cima Mas o que eu quero de verdade É levar na granadinha Vai só de sacanagem Você tá na guaritinha Vai só de sacanagem Você tá na guaritinha Vai só de sacanagem Você tá na guaritinha Quando eu acerto Tá embaixo Quando eu erro Tá em cima Quando eu erro Tá em cima Vai morre Lá em baixo Vai morre Lá em cima Vai morre Lá em baixo Vai morre Lá em cima Vai morre Lá em baixo Vai morre Lá em cima Vai morre Lá em baixo Vai morre Lá em cima Agora é tudo com o DJ Vamos dar uma aceleradinha E aí, DJ Juninho, sentiu? Chegou de sucesso Tchau, tchau